Vamos lá para a Lívia, vai cantar Marisa Monte, vamos lá, boiando hein Para tudo o que você quer, mesmo o que você quer, mesmo o que você quer e o que você quer Eu errei com você e só assim pude entender O meu mar que eu fiz foi a mim mesmo